Com as fortes chuvas que atingiram o Rolim de Moura nessa semana, o secretário de obra Marcelino vai falar um pouquinho da situação. Marcelino, hoje pela manhã, você esteve andando aí na linha e viu a situação que foi causada. O que aconteceu aí? Olha, Cleitão, essas fortes chuvas que aconteceu aí nessa última noite aí, durante o dia de ontem, que alargou a alta floresta e causou danos pra gente também pro município de Rolim de Moura. Nós estamos com vários pontos aí hoje interditados no município. Rodou pontes, 188 sul no quilômetro 14, aqui na 180, aqui próximo do laticínio, 192 norte, 204 norte, 168. Essa chuva causou grande dano ao município e os moradores da linha hoje estão com dificuldade até a cidade. Dividimos as equipes. Estamos se organizando pra liberar isso o mais rápido possível. Inclusive o município, através da assessoria de imprensa, soltou uma nota pedindo mais atenção da população que transita por esses lugares. Que tem muito lugar aí que os bueiros estão submersos e a gente não sabe como que tá a parte de cima pra você transitar. Então é um risco, já tivemos acidentes aí fatais no passado e a gente soltou essa nota pra que isso não volte a acontecer. Que espere essas águas abaixarem, vão passar com segurança. Quem tiver, for assistir essa matéria, tiver pontos também com o problema que comunica a Secretaria de Obras, pra gente ir até esses locais, interditar, enquanto chega a equipe de recuperação. É 192, aqui o travessão dá 84 pra 180. Agora tem lugares que a gente sabe que rodou igual 180 e 8 e 180, que ainda a gente não consegue nem fazer uma avaliação ainda, porque o rio ainda tá muito cheio. Então a gente vai ter que esperar abaixar no período da tarde, fazer esse levantamento, se rodou viga, rodou a ponte toda, se rodou parcialmente, se quebrou. Então só a parte da tarde ou amanhã que a gente vai poder fazer esse levantamento, pra as equipes ir recuperando. Mas nós estamos com duas equipes de ponte, com reta escavadeira, escavadeira hidráulica, recuperando esses pontos pra gente dar o trânsito o mais rápido possível pros moradores da zona rural. É importante a população ter ciência e ter paciência também agora, porque não é um trabalho rápido de ser feito, né? Não, inclusive tem lugares que a ponte e bueiros ainda estão submersos, estão debaixo da água. Então tem que ter paciência, a gente pede que nem passa, porque às vezes, só explicando, tá lá a terra, você acha que tá perfeito, mas por baixo a erosão tirou essa terra, vê se tá uma camadinha de 40 centímetros. O carro passa, cai, vai rodar e vai causar um transtorno muito grande pros familiares e pra todos, né, que se transitam nessas linhas vicinais do nosso município. Marcelino, tem algum telefone, se alguém tá ilhado na linha aí, que não tá conseguindo ter acesso? Sim, lá é 3442 3573. Só lembrando, Leitão, que não só o pessoal das linhas, os situantes que às vezes tem ponte que dá acesso da linha à sua casa também, criou esse transtorno na chuva e que entre em contato com a gente, com a agricultura, que a gente vai estar atendendo o mais rápido possível.